Os participantes da audiência virtual da comissão externa, que acompanha as medidas de combate ao coronavírus, foram unânimes. Hoje, como disse o presidente do CFM, o que nós precisamos é despolitizar a Covid-19. Os maiores especialistas e pesquisadores do Brasil sobre opções terapêuticas para o tratamento da Covid-19 também concordam que a saída para a crise global causada pela pandemia está na pesquisa e na medicina, está na ciência. A medicina evoluiu nas últimas décadas porque o método científico adquiriu rigor, adquiriu consistência. Os estudos começaram a ser adequadamente conduzidos. Isso é extremamente importante. A medicina se livrou de alguns preconceitos baseados na experiência para adquirir base e força através dos estudos clínicos, adequadamente desenhados, adequadamente controlados. Outro ponto de vista em comum é que ainda não há uma vacina ou tratamento cientificamente comprovado contra a Covid-19. Não há, na minha opinião, e agora é a minha opinião, porque não há literatura, nenhuma terapia que seja uma bala de prata ou que resolva o problema. O imunologista Esper Calas, da USP, concorda. Realmente não há uma solução simples para a pandemia do novo coronavírus. Mas há estudos científicos promissores sendo feitos ao redor do mundo. E no Brasil, principalmente na Universidade de São Paulo. Lá estão sendo tocados 28 projetos de pesquisa, tanto na parte epidemiológica, que é o entendimento da doença, quanto no tratamento. Há luz no fim da quarentena. Nós estamos avaliando algumas medicações que são usadas para outros propósitos, para verificar se tem algum efeito no tratamento das pessoas com a Covid-19, quer seja na parte de antivirais, quer seja na parte de diminuição da resposta imune exacerbada, que às vezes leva a pessoa a piorar da função respiratória, quer seja em formas de prevenir a formação de microtrombos. O deputado Irã Gonçalves, que é médico, lembrou que existem muitos procedimentos em medicina que não são consenso entre os profissionais. E sugeriu a criação de uma nota técnica que daria ao médico o poder de decidir, prescrever ou não, determinado medicamento para o paciente que acompanha. Um protocolo de abordagem dessas terapêuticas que foram colocadas aqui, especialmente da Associação de Hidroxicloroquina com Azitromicina, que tem sido, volto a dizer, largamente usada, deputada Carmen, em grandes hospitais privados deste país. Já a deputada Carmen Zanotto, que é enfermeira e presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde, elogiou o trabalho de médicos e enfermeiros que estão na linha de frente do combate à pandemia. Para mim, e na minha formação como enfermeira, as prescrições médicas, elas precisam e devem ter um rito de segurança para o paciente e para a sociedade como um todo. Então, esse conjunto de pesquisas reforçam a nossa esperança, que em breve, e o mundo todo está pesquisando, e os nossos pesquisadores e os profissionais da área da saúde, parece que agora passaram a ter a relevância e a importância que sempre deveriam ter tido.